Música Zarmato Griezmann ia perder a bola diretamente para Soares, lá vai o Uruguaio na cara do golo, pode fazer um zero, Soares, aí está, é um verdadeiro ponta de lança, pegou na bola praticamente a meio campo, Luís Soares foi... A recuperação de bola e depois rapidamente o Soares arranca aqui, sozinho, é mal batido, é que o Savic agora sim deveria ter feito a falta, não fez, levaria ao cartão amarelo, mas o Soares no meio de quatro jogadores, que estão aqui com possibilidade de o parar, fundamentalmente dois, o Godinho e o Soares, os dois centrais, o Godinho e o Savic. A Neymar, atenção, está a entrar a Soares lá do outro lado, cibula o brasileiro, na grande área, vai em solá-lo, no arremate, é difícil para Moiam, mas consegue segurar. É, mas fantástico, valeu a hesitação do Varsali, foi para fora, depois foi para dentro e quando vai para dentro, acabou, está batido, o Neymar foi embora, pensei que ia cruzar de primeira para o Soares, ao não fazê-lo, teve que ir até ao fim, porque as linhas de passe estavam todas fechadas. Há espaço agora no ataque do Barcelona, perigosíssimo, Rakitic, Messi, vai sair para o topo, e o vola lá para dentro, grande golo! Ajeitou para dentro, o arremate é fantástico, fortíssimo, muito bem colocado, mas não poderia ser, porque ela bate no posto e vai lá para dentro. É que ele toca, é o Rakitic, que dá dentro, ajeitou, acaba disto, tirou as medidas. Tirasse, além de dar o corte na bola, ele bate bem com o peito do pé, não deu aquele corte para o posto mais distante, deu um tirasse e mudou. O jogo ficou menos confortável para o Barcelona, porque não consegue sair tão bem. Um bloqueio. São o captecimento, aí está, o golo de Griezmann, com assistência, parece-me, de Godin. Aberta, vamos ver aqui. Está ali a agarrar, há falta que o árbitro não marcou isto, já não é bem, mas é falta. Propositadamente para libertar o Godin, que é quem devolve a bola para dentro. Portanto, a realidade consegue uma bola parada, mas faz falta. O árbitro não viu, o Kock está a agarrá-lo do outro lado, obviamente se visse a imagem, marcaria falta. Seja como for, ao minuto 60 está feito aqui o primeiro golo para o Atlético, o doce, brasileiro, para fazer o cruzamento nesta altura, e o desvio de Fernando Torres. Muito bom, muito bom o cruzamento. E bem também o Torres, desviou um metro, talvez, nem tanto ao lado. O cruzamento não sai tão nas costas do Piquet, mas o Torres antecipou-se bem. Um calcanhar ali... Um calcanhar ali...